Música 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 Jala se aí báví tê-dê-dê-ná Naima me dee-tum-mei-ro-gé-ná Naima me dee-tum-mei-ro-gé-ná Ketimé chupat aí bane gai jitó Hura pari jane tori barandha ki ghaťiá Kaiso kari gai soranagariyá mein saali Karib múlani ki chutiá Múlani ki chutiá Kaiso kari guadá Váň ki bejebra A abdor mós min Jaka na ti večene Por que se quer um marido e gurei, gurei, pese Ine na gachile, 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 gurei Ine na gachile Ine na gachile